O Corinthians, líder do campeonato, em fase muito boa, tem o Chicão fora do jogo, mas em compensação o time continua com aquele excelente entrosamento. O Guarda tá marcando agora a falta sobre o Diego Souza, e os jogadores do Corinthians reclamaram muito de que o Diego tenha feito falta, enquanto que o Ceará abre o placar sobre o Atlético Mineiro. Um para o Ceará, bom gol do Marcelo Picasso, que por sinal tá voltando hoje. Centroavante Marcelo Picasso é sextular do time do Ceará. E o Galo em crise depois da goleada sofrida por o Internacional por 4 a 0. Primeira falta, primeira possibilidade pra Juninho Pernambucano, dos grandes chutadores dos últimos 10, 15 anos do futebol brasileiro. 34 metros e 70 a distância da Borapá, pra linha de gol, o Juninho tá autorizado, partiu o Juninho, já bateu no ponto, gol! Juninho do Vasco! O Reizinho está de volta! Juninho Pernambucano! O Reizinho chutador dos mais completos dos últimos tempos do futebol brasileiro. O que que dá bola na linha da área! Observe lá! E a linha acabou fazendo com que a trajetória mudasse! O Júlio César caiu atrasado! E o Juninho foi pra torcida! Foi pro abraço! Na segunda vez que ele botou o pé na bola! É uma das grandes armas do Juninho, né? Não só na cobrança direta, mas nos passes, nas bolas paradas. Mas dá de volta o Juninho, 56 gols com a camisa do Vasco, bastaram 2 minutos pro Juninho já dar um cartão de visita. E que cartão, hein, Júlio? Realmente, Luiz, eu acho que essa expectativa que existia, primeiro que a gente tá falando de um profissional, na verdadeira acepção da palavra. Inclusive, o Juninho ficou nesse período agora, antes de vir pro Vasco, treinando com o Vitorino lá no Catar, pra chegar aqui em ótimas condições. Segundo, ele passou todo esse período agora, quando chegou, treinando falta, pra o quê? Pra começar, Saminha tá com a bola. Você vê que ele dá uma batida diferente daquela que normalmente ele bate com o peito do pé. Ruina pra fazer a cobrança do escandilho, Danilo Supiel, para a passou, Jorge Henrique dominou, Disqueta foi travado. Bora, voltou o chute do Rato! Ruina pra fazer a cobrança do Júlio! Ruina pra fazer a cobrança do Fernando Braz! O chute do Ralf! Agora passa sob o corpo do Braz, a visão tá encoberta, tudo bem. Mas o chute vem na direção dele, e o Ralf abre o sorriso, e vai comemorar com a fiel torcida. Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro! E o Corinthians empata no chute de fora da área, por sinal, segundo do Ralf. O Eldinho, William, Lee Edson, Danilo, são opções, ele tocou no Danilo. Danilo tentou, devolução pro Paulinho, clareou, levou pro pé direito, bateu no cantinho! Goal do Corinthians! Goal do Corinthians! Pra lembrar o Ronaldo Fenômeno! Pro Tite sair na comemoração! E pro Corinthians virar o jogo no Pacaembu! Paulinho, segundo dele no Brasileirão! Como são os dois bolantes, que é o estém do time! Exatamente, Luiz! São os dois homens que vêm de trás, que não tem marcação, que chegam como elemento surpresa. Da mesma forma como foi o Ralf no rebote na defesa, agora o Paulinho, que fez uma jogada técnica aí. E teve a ideia de bater da forma como ela se apresentou. Foi de bico mesmo? Exato, foi de bico! Foi de bico!